O movimento de cara e gala vai ser muito ruim Sempre hoje o mundo vai dar prazo Vai azul na noite Dançando no papi do mar Vai azul na noite Bate a luz do mar Vai azul na noite Dançando no papi do mar Vai azul na noite Bate a luz do mar Vai azul na noite Oi, quero te namorar Quando vamos vir para fora A luz de cada liga Seu vizbiz da azul De boca até suvar pian chemin Seria beco, beco A beco O que é isso? O que é isso? O que é isso?